Muito bem, estamos aqui agora passando num pedágio, é o pedágio do Paraná. E agora vamos aqui fazer uma reflexão, você motorista, você que paga pedágio, você que anda aí pelo Brasil afora, inclusive aqui no Paraná, sobre o benefício ou não de pagar pedágio. Lembrando que o pedágio, ele praticamente já está quase que se igualando ao preço do combustível. E a gente não tem outra alternativa, muitas das vezes, tem que passar ali na estrada, tem que acabar deixando o seu dinheiro ali por esse pessoal aí que se diz aí está fazendo benefício e cobrando pedágio. Aqui no Paraná começou isso pelo governo do estado, Jaime Lernitz, e o seu sucessor, o governo Roberto Requião, tentou dar fim nesse pedágio aqui no estado do Paraná, mas não teve jeito. E hoje o pedágio está aí, uma realidade que pesa ao bolso daquele que vai fazer as suas viagens, pega o seu carrinho e vai aí, né, trafegando aí, principalmente aqui no Paraná, é um dos estados que tem aí o pedágio mais caro do país, né. Tanto faz você com a motocicleta, você com o carro, você com o caminhão. Então você que está aí, né, ouvindo, que você discorda, você pode postar aí embaixo aí no YouTube, no Facebook, a sua opinião acerca do pedágio. Esse pedágio que, ao meu ver, opinião minha, teria que ser interrompido aqui, principalmente aqui no estado do Paraná, que nós aqui não desejamos pedágio. Fica aí a minha reclamação. Então, registrando também essa reportagem aqui, e vamos manifestar porque é o meu, é o seu, é o dinheiro do cidadão brasileiro e paranaense para esses donos de pedágio, que pouco faz para retribuir ao benefício do condutor.